Zé Campeira é contigo Boa noite querido povo Espero que me compreenda Venho aqui Frederico Debaixo desta tenda Manda um abraço pros gaúchos E um beijo pra cada prenda Um beijo pra cada prenda Tô no sul do meu Brasil Homenageio a cidade Encanto ou assovio Frederico por primeiro Foi chamado de barril Foi chamada de barril Veja só o que é capaz É este nosso povão Que eu não esqueço jamais E é por isso que Frederico Princesa do Alto Uruguai Princesa do Alto Uruguai E bosqueia que passaram Uma riqueza tremenda Que a muitos encantaram Rastro dos nossos tropeiros Que riqueza que deixaram Os piseiros que passaram Aqui a coisa está certa É dentro de Frederico Que o povo está na alerta Chegue pra cá Que as portas estão abertas Que as portas estão abertas Isso é grande verdade Coisa mais linda do mundo Eu adoro essa cidade Tem um monte de indústria E quatro universidades Acabou-se a tua fama Você sempre anda brigando E o povo já não te ama Porque diz que houve venta Ainda parte de na cama Ainda faz xixi na cama Mas eu não faço na rua Sou um galo esporudo Que bato o pé e bato a pua Eu vou te mandar Feito um foguete Com destino lá pra lua Quando destino lá pra lua No verso eu te acompanho Eu olho pra este gaúcho Não me assusta do tamanho O que faz mal esse cheiro Seis meses que não toma banho Seis meses que não toma banho Não me dou por derrotado Vou falando versedino Aqui não entra coitado Manda em outro trovador Porque esse aqui tá acabado Porque esse aqui tá acabado Mas você pra mim é um fracasso Já te mandei embora Pois te passei ao teu laço Trovador da tua marca Leva um de cada braço Leva um de cada braço Eu faço até uma aposta Uma coisa é trovador Outra coisa é pouca bosta O senhor leva no colo De tanto que o senhor me gosta Vamos aplaudir E aí